Música Olha então boas pessoal da Portuguinária, seja bem visto aqui para um novo vídeo Estamos aqui hoje no nosso Farming Simulator 2017 Estamos aqui na nossa Fazenda Diamante E vamos então dar aqui a iniciar o nosso trabalho Hoje trago então aqui uma plantadeira Que ela é a John Deere, exatamente a John Deere DB90 Eu não tenho o link para download Ela foi-me entregue através do Java de Winrar Eu só coloquei Mas se eu conseguir arranjar então o arquivo Eu iria estar a passar então para vocês E para acompanhar esta linda parceira Temos aqui um tratorzinho também Que é este Challenger aqui de rastro, não é? Eu já coloquei então um motor mais forte nele Que são 400 e qualquer coisa de cavalos Este funcionário aqui que está aqui com o nosso fende gigante Está aqui então a passar o arado O cultivador no caso Este fende aqui está a passar o arado Novamente veio aqui para este terreno Que não devia Mais, mais Aqui estão, está aqui as nossas já organizadinhas Já aqui prontinhas então para outra colheita Temos aqui então a nossa garagem Que foi adquirida aí em um dos últimos episódios Para quem não conferiu Passa lá que vale a pena conferir Está aqui então a nossa ceifeira Do Flash Olha, 60 km por hora Para quem não conferiu Também está aí um episódio a dizer O nome é a colheitadeira do Flash Olha só Vamos ver a cagada que ele vai fazer aqui Vai tomar Não vai ter o cu, trouxa Para mim não serve para trabalhar Vai, baixa Mas que arrombado Vê Não, sim, isso Pronto, agora vamos ao coala Vamos levantar arado Contratar, não Mas que bosta Aqui ele faz Vamos ver só se ele vai tirar aqui estes touquinhos aqui do canto Não Mas agora ele vai trabalhar Não vai trabalhar Quem vai trabalhar sou eu Então para acabar a tirar este trigo Que a nossa ceifeira fez cá a cagadinha da grossa Não é? Para quem não conferiu Está o link que é a ceifeira Como bugar ou bugou Uma coisa assim Tem até um semelho na capa Eu já não me recordo bem ao certo qual é o título Porque eu já gravei episódio há algum tempo Pronto Está mais que bom Porque a nossa ceifeira A nossa plantadeira Acho que é plantil direto No caso Não é preciso passar o arado Mas Eu como gosto então De ter o 5% de peixe Em cada cultura Eu passo sempre o arado Vou deixar aqui então Passar aqui Passar o arado Neste campo número 5 Então para nós Darmos início àquela silagem Que vocês tanto gostam Vai ser aqui neste campo Só ver se ele vai vir ao arado Porque se não Não Será que dá certo? Não sei Não sei Dá Está a dar certo Vamos então Está aqui então O nosso trator Aqui do Flash Também Ele também tem um reboque Só que o reboque é pequenino Quando eu encontrar um reboque grande Caminho masquine Eu irei trazer para vocês Não se preocupem Continuando Está aqui o nosso caminhão Eu ainda não fui vender a madeira Porque ainda quero estar aqui então A cortar mais E mais E mais Está aqui então Aqui a nossa Secânia Super Ela é bem bonita Até de interior O volante mexe E até tem a rotação Antes Eita Mas vai arremetar o motor Mas passa de marcha Eita Louca Ó O tal fente que eu estava a falar Há bocadinho É este aqui Ó Ó Ele vira ao meio Por isso que é um bocadinho complicado E tem até uma buzina Bem bonita Já deixa aquele like Não se esquece de se inscrever no canal Se não está inscrito Rumo a 4 mil inscritos Até o final do mês de Fevereiro Será que a gente consegue Tudo depende de vocês Eu compartilho os vídeos Mas com a vossa ajuda É bem mais fácil Ó Mas não tem como assim Mas assim Que este fente Tu é louco Vamos só aqui a passar Então Ó Passámos Vamos aqui Eu não sei o que é que é isto que aparece Mas Não interfere em nada Aqui nos trabalhos Portanto Nem me dei então ao trabalho De procurar Qual é que era o buco Que estava a dar Se calhar é algum modo Não sei Ó E aqui A gente já passou aqui o arado Por completo Ó Olha o drift Ó Olha só Vamos fechar aqui Deu cagada Só podia dar cagada Ó Ah não Queria bugar Mas não deu certo Não deu certo para bugar Vamos aqui só Oxe Não gente Com este trator Não tem como Quem apoia a vender este trator Deixa aí nos comentários Para trocar por um ou outro Porquê? Porque ele ó Só assim Só um bocadinho Ele vai e saca logo drift Ele é grande É bruto É Mas Chega a bugar Não tem como Né gente Mas como chega a bugar Não tem como Vamos aqui Deixar aqui a trabalhar E ó Ó Isso Vamos ver só se vai dar certo Vai Pronto Então O negócio Hoje é o seguinte Vamos ver se vai dar certo Isto challenging Então com esta plantaneira Aqui Deixar um dia Vamos comprar Sementes 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 É aqui Pallet Grande de sementes Isto aqui Corromper Rau Vrau Dá para ficar Clicar sempre no inter Perdão Vamos Ui Isso Isso Ó Vamos já encher ali O primeiro Já Oxe Ó Mais um Eita Mas ela come tanto Como tu é louco Oxe Ela é bem mais fácil de manovrar Do que eu estava a pensar Ah Ele também tem fertilizante Vamos ver só então Qual é que é o fertilizante Se é este aqui Eu não sei Vou já conferir Ó Vamos recuar aqui É este Então vamos comprar logo vários Tac 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 Pronto Chega Vamos só Vamos comprar aqui Mais algumas Cementes Para vocês não dizerem que eu deixo tempo de funcionar Que às vezes é verdade Mas nem sempre é Quatro Continua Continua Oxe Vamos continuar aqui então a encher Vai que vai Isso Oxe Filha da quenga Pronto De semente está cheio Mas de fertilizante não Uma caralho Ou erra Pronto Chega Não precisamos de mais Vamos lá então O que importa O importante é o que importa Ó E olha só Uma vez que a gente está aqui Vamos sublinhar aqui Vamos ver só se ele tem a semente que a gente precisa Tem E planta tudo E é plantadeira ideal Vamos Não Vamos primeiramente lá Então para o terreno Número 5 Porque vamos lá início Há plantação do milho Para a nossa silagem Vamos lá Como podem ver Ele atinge uma velocidade pouco Não é assim pura e além Não é? Mas ó Até bem bonito por dentro Aqui o nosso Mas o que é que aconteceu ali? Não sei também Passar-me ali E esmagar-me ali um caro Mas sem problema Ali contra tudo A rotação E olha só Dá para ver então Acho que tem a ver então Com a plantadeira No caso E ó Eu estou a ir bem Portanto não corre perigo Vamos abrir ela Para ver se ela é grande Ih Castada Ó Será que passa na ponta? Por amor de Deus Não abre agora No meio da ponta Isso Ó Ela até é bastante grande E tem física em toda ela Portanto Penso que vai Vai ser uma melhoria Ó Já comecei a bugar Se o princípio Dois vídeos Vai ter sempre Se não tiver os dois Pelo menos um Terá Mas Até o dia de hoje Ainda não falhei Sim tem sido sempre dois vídeos Uma vez por outra É que saem três vídeos Se o feedback for bastante bom Nos outros dois Eu solto um terceiro então Mas como o feedback tem sido baixo Só tem saído dois Mas mesmo assim Muito obrigado A todos vocês Que ajudam Compartilhando os vídeos E podem ser vocês todos Então Ajudem aí Divulguem o canal Então para eu Para o amigo Jogue Farming Outlast Qualquer um dos jogos Que a gente joga aqui no canal Conto com vocês Então aí Para que isso seja possível Então os 4 mil inscritos Até o final do mês De fevereiro Já está a faltar pouco Falta cerca de um bezinho Vá Estão para 4 mil inscritos Ah Ah será Se faltam 900 Coisa Menos de 900 inscritos Então E vamos que vamos Oxe Mas como esta porra Anda devagar Vai tomar no meio do teu cu Ó Anda aqui Ah 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 Ai foda-se Mas ó Primeiro Não faz drift Já não gosto Tem física É bom Mas por outro não Ó já está aqui O nosso funcionário Este aqui Este aqui Pelo que dá Só faz drift Mas ele trabalha bem Até ao fim Ele termina sempre os campos Vai Tu determina Que tu estás aí bem Se te portares bem Talvez De um esclato No fim do serviço Vai que vai Vamos então dar início A plantação do milho Que é esse O nosso objetivo de hoje E gente Se vocês apoiarem Muito este episódio Eu vou plantar Estes 3 3 terrenos Com um milho Eu vou começar aqui A plantar Para não bugar Não é No caso Porque eu acho Que vou ter que juntar O terreno Um com o outro Para deixar Para deparar esse bug Vamos agora Aqui sim Abre de sésamo É assim que se fala Isso menino Ó Isso Vamos Mas ó Até ficou bem bonito Mas Ficava mais bonito Se fosse um John Deere Quem apoia a trazer um John Deere Deixa aí também nos comentários Que eu acho que foi tradutor Que ainda nunca trouxe aqui Para a nossa série Foi John Deere Baixou Baixou B Isso menino Como podem ver Duas passagens Ele planta Não precisa de mais Ó Eu só carreguei um bocadinho As coisas Mas não tem problema Que a gente vai deixar Mais tempo funcionário Porque há mais coisas Para fazer Ó Vamos Vamos tirar só dali O mapa Que fica feio Isso Vamos ver se bugar A plantar Vamos Opa Será que ouvi dizer Que buga Ó Plantar a 43 por hora Ai que boa Já não está a dar o som Assim já gosto mais do trator Olha só Como que é bom plantar A 43 por hora Já solta o like Pelo bugzinho Não é Onde a gente mais consegue bugar Ó Vraau Isso menino Vamos aqui virar Isso Mas ó Eu não sei porquê Vamos Fazer assim Manobra bem Bem diferente Aqui Que é assim Tal Isso Vamos aqui virar Oi Oi Ao contrário Mas porquê que eu virei para ali Não sei Ó Oi Oi Assim Que é V B Pronto Está a plantar E a fertilizar ao mesmo tempo Eu vou plantar ali Deste terreno aqui então novamente Porque eu não sei onde já está Onde não está Portanto Eu irei plantar De novo Não passei cultivador Um cultivador aqui Não acho que não tem problema Mas se tiver Peço desculpa Porque eu não sabia Mas acho que ao passar o arado Já cumpre então Como 5% extra Aqui do cultivo Ó Isso menino Vamos Ó Estás aí bem Vamos Plantar aqui A velocidade das trevas Ó Verrou Ó Eu até vou chegar mais para aqui Porque não Não precisa mostrar ali Então os chegados ali para a direita Porque não apanha lá Aquele terreno Ai 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 Isso Vai ficar esperto Menino Ó Mas o que é que é isso Ó Verrou Plantou Vamos já dar aqui início Aqui ao segundo Ó Já vai começar aqui a bugar Isso Ó Ih Agora vai foder Porque não sei onde é que eu já plantei Onde é que eu deixei de plantar Mas pronto Seu Dany Não posso deixar o funcionário Ah Posso conseguir uma coisa Trigo Milho Ah Ah não Aqui a gente já plantou o milho Já não tem problema Portanto Vamos levantar Pronto E vamos plantar onde falta Não é Mas bem gente Vou já encerrar Então o episódiozinho por aqui Espero que tenham gostado Não se esquece já que like Subscrever no canal E a nós então Até o próximo episódio Não se esquece Minhas redes sociais Estão aí na descrição Confiram Vale a pena Então Dá aquela seguida Para dar aquelas dicas Podem me adicionar no Facebook Ainda há espaço Siga-me lá no Twitter Também está aí na descrição Eu utilizo pouco Mas o meu Instagram De vez em quando vou colocando Umas fotos novas É só seguir lá E deixar lá aqui então Que eu depois irei estar a ver então isso É nós então Até à próxima E tchau 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 Tchau